O boletim do IPEA analisa e quantifica o impacto da mudança do clima na agenda de desenvolvimento do país. A publicação faz um balanço da última conferência de mudanças climáticas de Copenhague, a COP15, e aponta perspectivas para o próximo encontro mundial marcado para o final do ano em Cancún, no México. Ele faz um balanço das negociações, das expectativas, daquilo que era esperado, daquilo que de fato não aconteceu, e das perspectivas para a COP16. De acordo com os estudos, as regiões mais vulneráveis à mudança do clima no Brasil seriam norte e nordeste. Na Amazônia, o aquecimento pode chegar a 8 graus centígrados em 2100, o que transformaria parte da floresta em savana. Ainda nos próximos 90 anos, no nordeste, as chuvas podem diminuir até 2,5 milímetros por dia, com prejuízos para a agricultura. As bacias hidrográficas da região também seriam afetadas, com quedas significativas da produção de energia das usinas hidrelétricas. Os plantios com maior risco de queda de produção são os de soja, café e milho. Para minimizar impactos da mudança do clima nas culturas agrícolas, o estudo do IPEA aponta como alternativas as modificações genéticas e as irrigações, com estimativa de investimentos de um bilhão de reais por ano. O estudo também afirma que é necessário garantir uma matriz energética limpa e controlar o desmatamento. A expectativa dos pesquisadores é que o boletim contribua para a formulação de políticas públicas de combate às causas e efeitos das mudanças climáticas. Essa publicação vai ter uma força de divulgação que talvez outras publicações feitas por institutos de pesquisa menores, ou nessa seara você tem muitos estudos feitos por ONGs, que talvez não tenham a força de divulgação que o IPEA tem. Então eu acho que vai ajudar a espalhar esse conhecimento, tanto aqui em Brasília, quanto por outras forças políticas no Brasil inteiro.